Bobinho, o que você tá fazendo aí, Bob, sozinho? Você tá com algum problema? É, eu tô falando com você mesmo. É, né, Bob? Não conseguiu pegar aquele gato, né? Não pode matar gato, bebê, não pode. É. Tava latindo aqui direto, né, Bob? Querer matar esse gato, né? Não adianta fazer charme não, Bob. Ó, esticando. Não adianta não, Bob. Vai me bater, né, my bitch? Ali, pessoal, o gato que ele queria pegar. Olha pra lá. Tá vendo ali, ó? Ali, aquele gato ali, ó. Ele queria pegar aquele gato que tá em cima daquele telhado. Tava latindo aqui, tentando pular aqui. Mas, Bob, não vai conseguir pegar ali nunca, Bob. É, infelizmente. Não vai conseguir pegar ali nunca, rapaz. Bob, vamos encerrar o vídeo. Bob. Bob. Bob.